Aí família, Lucas do Posto Escola, meu inscrito! Queria comprar uma CB300, não deixei não né Lucas? É isso aí! Massa! Aqui é o Posto Escola galera, já tem inscrito aqui no Posto Escola, muito massa! Acabei de tirar a CBzona lá da RL Fiz aquela revisão geral, troquei tudo, 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 tudo Filtros, óleo O Rafa colocou um filtro de combustível, que ela estava sem Filtro de ar, caramba, que moto gostosa galera! Então família, fala família! Acabei de registrar a Laurinha Laura Figueiredo Sepúlveda E é isso galera, nem gravei vídeo, mas eu postei lá no Instagram, quem me acompanha no Instagram E aí, convido-os a me acompanhar lá no Instagram Sigam-me os bons! Arroba Chico Sepúlveda Quem me acompanha sabe quando eu postei lá A foto de Santinha Prestes a dar luz a Laurinha Laurinha nasceu na quarta-feira, dia 19 de dezembro, meio-dia e 38 Pesando 3,572 kg Gordinha, hein? E com 51 cm, o maior bebê do Bessário É sério galera! Bebezão! Eu acompanhei o parto, filmei Acompanhei todo o processo Deu dificuldade pra sair, viu? Muito grande! Foi cesariana, foi um parto cesariana A gente tava esperando um parto normal, mas não deu Laurinha desencaixou E diminuiu o líquido amniótico Aí teve que fazer a cesariana E galera, digo pra vocês, tá? Sou pai de segunda viagem Esse lance de parto natural É tenso, viu? No sábado passado, na madrugada de sábado pra domingo Passado? Na realidade, na madrugada do domingo Eu e Santinha passamos no hospital Porque ela tava tendo contrações Mas não foi a hora de Laura Passei essa semana toda tenso Enfim, pessoal Agradeço a todos 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 Meu muito obrigado Meu carinho Minha gratidão A todos vocês Que mandaram boas vibrações Durante a gestação de Santinha Né? Desejando tudo de bom pra minha filha Laura E desejo também pra vocês Tudo de bom que vocês desejaram pra gente Um beijo grande a todo mundo Que me mandou felicitações lá no Instagram Muito obrigado pelo carinho É tão bom Ter esse carinho de vocês Eu fico tão feliz Muito bom, sabe? E... Deixa eu ir, deixa eu ir Eita E... E... Vê se tá gravando Tá gravando É... Pera aí Pra cá Aí Hoje eu tô de boa, galera Tô feliz pra caramba Tô indo ver minha bebê Já chegou em casa Já saiu do hospital Saio hoje mais cedo Laura nasceu muito bem Não teve complicação nenhuma Mamãe também Tá muito bem Laura não teve que ir pra incubadora Nem tomar Luz Nem nada Nada Saiu 100% Mais pra frente Eu vou colocar fotos dela Tá, galera? Por agora eu não vou colocar Por uma questão de privacidade mesmo Mais pra frente eu vou colocar foto dela Mas o que eu posso dizer pra vocês É que parece uma japonesa Parece filho de japonês Ela nem abre o olho direito Quando abre o olhinho Você só vê a partezinha preta Deixa o amiguinho passar Que ele tá com pressa Vai, irmão Vai, irmão Esse aí é É o famoso Vai tirar a mãe de lá Daquele lugar Vai, tio Então, pessoal Esse vídeo aqui Eu quero mais fazer uma retrospectiva E fazer os meus agradecimentos 2018 foi um ano Muito bom pra mim Foi um ano mais muito bom Maravilhoso Foi o ano que minha filha Foi gerada Né E nasceu Muito bom O meu filho João tá bem Ele vem pra cá Em janeiro Passar um tempão com o papai Com a irmã Santinha tá bem Eu tô bem Então eu só tenho a agradecer A vocês Esse é um vídeo De agradecimento também Por tudo que vocês Proporcionaram A minha vida Pela parceria Pelo companheirismo Por todos os dias Às sete da manhã Vocês me acompanharem Aqui no canal Todos os dias Olha, eu sei de cada um De vocês Eu conheço cada um de vocês Acredite Os que me acompanham Todo dia Eu sei de cada um Alguns eu conheço Pelo nome Outros pelo apelido Pelo nickname Do YouTube Mas acreditem Quando eu vejo O comentário de vocês Eu já sei Até o perfil de cada um Tem uns que são mais Exigentes Outros me mandam beijo Constantemente Eu não vou citar nomes Tá galera Porque é injusto Aí vou causar ciumeira Mas tem alguns Que me mandam beijo Constante Tem outros Que são exigentes E exigem Sempre um material E um Conteúdo de extrema qualidade Esses eu gosto também Tem uns que me pirraçam Mas gostam de mim É massa É bom Eu tenho perfil O perfil dos meus inscritos É diverso E eu fico muito feliz Com isso É muito legal Conviver com vocês Ver que vocês Me acompanham Exigem Sempre De mim O melhor Que eu posso dar Me apoiam Me dão sugestões E vocês E vocês me fazem Uma pessoa muito realizada Eu hoje Eu sou um profissional Realizado Eu Não só no Youtube Mas na minha vida Eu me sinto muito realizado Muito feliz Primeiro porque eu tenho saúde Eu tenho Dois filhos maravilhosos Uma mulher maravilhosa Tenho vocês Tenho trabalho Tenho saúde Para poder Usufruir Dos benefícios Que eu tenho De trabalhar Poder comprar As motos Dos meus sonhos Que não é nem Um sonho tão grande Assim Eu não sonho Em comprar moto Tão cara Uma CB dessa É um sonho realizado Um cajivão Uma bandidinha Um MT07 São motos realizadas De meus sonhos Meu sonho realizado E trabalhando muito Com o Youtube Eu consegui realizar Alguns sonhos Com o Youtube Eu consigo Pagar as minhas contas Com o Youtube Eu me realizo Como profissional Eu faço por amor Galera Vocês não tem noção Só quem trabalha Com isso aqui É que sabe Como é gostoso Você trabalhar Com uma coisa Que você ama Que é moto E que é lidar Com o público E você Saber que a sua opinião É respeitada Por muitas pessoas Que O seu ponto de vista É muito respeitado Por outras pessoas O frentista Que vocês viram lá O Lucas Que trabalha no Poço Escola Ele falou É Chico Eu deixei de comprar A CB300 Por sua causa O cara veio aqui Ontem pra me vender Eu não comprei E eu fico feliz Sabe De Das pessoas Terem essa Levarem em consideração O meu ponto de vista Claro que cada um Tem o seu ponto de vista Mas eu fico mais feliz ainda Quando eu vejo Que as pessoas Respeitam o meu ponto de vista Também E levam muito em consideração Porque Não é achismo A moto realmente Não é muito confiável Eu gosto da moto É o conjunto Mas o motor Não é confiável Enfim Esse ano Foi um ano De conquista De muitos inscritos De De Muito valor Agregado ao canal Mais pessoas Conseguiram Entrar Pra nossa família Nós pulamos De 10 mil Inscritos No início De 2018 Pra Quase 50 mil Inscritos Agora no final De 2018 Rumo ao 100 Né galera Rumo ao 100 Conto com a ajuda De vocês Compartilhem Os vídeos Do canal Pode ser qualquer um Mas compartilhem Mostre a sua comunidade A sua família Sepúlveda Pra outras pessoas Pra que essa família Cresça Vocês são Da minha família Vocês todos Por isso que eu digo Família Sepúlveda Quem Participa dos grupos Da família Sepúlveda Do WhatsApp É como se fosse Grupo de família Grupo de família Que a gente tem É a mesma coisa É uma família Quem participa Dos grupos de WhatsApp Do Telegram Sabe que ali É uma família Todo mundo se ajudando Todo mundo trocando ideia Trocando informações É uma família Convidos Quem quiser participar Dos grupos do WhatsApp Do Telegram Aqui Na descrição Desse vídeo Tem Aliás De todos os vídeos Do canal Tem o link De convite Tá Esse ano Eu consegui conquistar Algumas motos Que eu Essa Que foi um sonho Realizado A bandidinha Né E tenho Muitas expectativas Pra 2019 Tenho Muitas expectativas Eu quero ter Minha primeira moto Zero Eu nunca tive Moto Zero Galera Nunca Eu já tirei Moto Zero Pra outras pessoas Da concessionária Né Mas eu nunca Tive uma moto Zero quilômetro Então Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter a oportunidade De tirar Duas motos Zero Quilômetro Ano que vem Uma moto Vai ser Da minha viagem Com o André O Motoka Zero 071 071 Pra quem não sabe Assiste esse vídeo Aqui Eu e o André Nós vamos Viajar Pra Patagônia Em 2020 Em janeiro De 2020 E nós vamos Comprar Duas motos Zero Quilômetro Pra essa Pra essa Viagem Pra essa aventura Então vai ser Minha primeira moto Zero Ou talvez Eu vou pegar Uma pra mim Mesmo Que é A moto Que eu Que eu quero Mesmo A moto Do meu sonho Mas ainda Tô em dúvida Tá galera Se eu vou Pra um MT07 Se eu vou Pra um NC750 Ou se eu vou Pra Pra Vestron 650XT Essa é Do meu sonho Né Mas Além dessa Que é Zero Quilômetro Alguma dessas Três Uma dessas Três Eu vou tirar A moto Que a gente Também vai Viajar Eu e o André E aí A gente também Tá analisando Vamos ver Se a Crosser Vai rolar Pra gente Ou Vamos de XRE300 Ou de Lander Lander ABS Né Lander 2019 Ou se a gente Vai de diverses A gente não sabe Ainda Tá Mas 2019 Vai ser um ano De preparação Pra essa viagem Até um inscrito Querido meu Perguntou Poxa Você não vai Pra academia Não Tem que se preparar Fisicamente Pra Pra uma viagem Dessa Sim Tá nos meus planos Emagrecer Eu já consegui Emagrecer Seis quilos Galera Seis quilos A minha meta É perder No total Quinze Pra perder Mais uns cinco Perder Total Vinte quilos Pra essa viagem Pra tá pelo menos Aí com uns Noventa e cinco Quilos Pra mim Tá o suficiente Eu chegar Eu chegar aos Noventa e cinco Quilos Eu cheguei a Cento e quinze Quilos Tá galera Hoje eu tô com Cento e dez Não Cento e nove Baixei mais um pouquinho Mas fica variando Cento e oito Cento e nove E minha meta É chegar aos Noventa e cinco Não é fácil Essa meta Porque Eu chego aos Noventa e set Fico estacionado Lá É muito difícil Mas Eu preciso Fazer isso Pra poder Fazer essa viagem Com o André Eu preciso emagrecer Eu preciso entrar Em forma E aí eu vou ter Um ano inteiro Pra fazer Esse processo De forma Correta Né Vocês vão acompanhar Meus exames médicos Eu indo pro médico É Fazendo os exames A bateria de exames Que eu vou fazer agora No início do ano Vocês vão acompanhar tudo Tudo isso vai pro Conteúdo do canal Que eu e o André Estamos preparando Pra vocês Tá O canal da viagem Pra Patagônia Fora isso Conteúdo daqui do canal Muitos inscritos Participando Muitas perguntas Muitas dúvidas Muitos reviews Esse ano Eu confesso Fiz poucos reviews Mas 2019 Vou retomar Os reviews Participação maior De vocês Muita moto nova Muita moto diferente Dafra Vai vir aí A Citycon 300 Pra gente testar Bastante As motos da Dafra Kawasaki BMW Honda E é isso galera O que eu preciso De vocês É sempre do apoio Que a nossa família Cresça Que eu tenha sempre O apoio de vocês O carinho E que vocês sejam Sempre carinhosos Comigo Quem me encontrar Na rua Me dá um abraço Me dá um beijo Pode vir É isso que eu quero De vocês Carinho Tá bom Desejo a vocês Boas festas De final de ano Pra todas as religiões Todas as crenças Um feliz ano novo Boas festas Pra comunidade católica Comunidade judaica Comunidade Comunidade Do candomblé Candomblescista Ubandista Os evangélicos Os kardecistas Os meus irmãos Muçulmanos Allah Alá 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 Um beijo A todos vocês Deus proteja A todos Que tenhamos Um 2019 Maravilhoso Com muito amor Muito amor Galera E o que eu Queria pedir pra vocês Pra Que vocês praticassem Durante Toda a vida de vocês E eu sempre digo Muitas vezes Isso pras pessoas E as vezes eu falo Em alguns vídeos Além De Amor Uma palavra Que também é muito importante Além de amor Felicidade Saúde Mas uma das palavras Que eu considero Mais importantes A serem ditas E Ação A ser praticada É Empatia Ter empatia Se colocar No lugar do outro Sempre Só assim Você vai respeitar O outro Só assim Você vai saber A dor do outro Só assim Você vai saber O que o outro sente E aí você vai aprender A respeitá-lo Não importa se é uma pessoa Que você não gosta Ou Ou se é uma pessoa Que você admira Se é teu parceiro Tua parceira Teus pais Seus familiares Seus colegas de trabalho E aqui E aqui fica Meu beijo Meu amor A todos Os meus colegas De trabalho Da remota Lá Da empresa Que eu trabalho Um beijo Para todos vocês As pessoas Que convivem comigo Que eu amo demais Eu sou muito abençoado Por conviver Com pessoas Que me amam Que me dão afeto Me respeitam Me tratam Com muito amor Não é carinho só Não galera É amor Então galera Pratique a empatia Empatizem-se Uns com os outros Empatia É a palavra-chave Da vida Se coloque No lugar do outro Sempre Amo vocês Um beijo Um bom ano novo Feliz festa A todos E amanhã Tem mais vídeo Um beijo Amo vocês Um beijo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.